Olha o Pant, olha o Tom, percubado. Pelo sujeito! Pô, errei! Aí, aí, aí! Ela matou a gente! Falei que ele ia matar a gente! Vou chamar a atenção dos caras, merda! Fala aí galera, Luan aqui, canal Hero Gameplay. E eu tô hoje no ritmo da praia, ó. Minha mulherzinha tá até com o farolzinho aceso. A Teresinha, né? E ali atrás tá o Severo e o Gustavo. Fala aí rapaziada, dá um salve aí! E aê! Aê galera, tudo bom? Oi, 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 oi! Que salve gay, velho! Que salve gay! Mas fala aí, qual a ideia hoje da Gameplay? Cara, que é aquilo! A Rockstar vai lançar agora, hoje é domingo no caso, na terça-feira. Vai sair uma DLC agora, de Motoclube. Motoclube, certo! E a gente vai fazer uma prévia aqui de como vai ser essa DLC, mas... Assim... Melhor que a gente não dê esse visual, né? Que o visual da gente tá meio zoado, né? Beleza! Se liga no visual do Gustavo ali! Cadê? 4 de Julho, velho! Olha essa ateria dele! Só um presente! Ai, já que é a vacarinha! Já, ó! Pera porra! Matou? Matou, porra! Aê, top! Errou! Errei, porra! E aí? Faleceu! Porra, porra, os dois! E aí? É, o carro tá vivo ainda! Tá, tá de boa aqui! É, tá! Mais ou menos! Deixa comigo, vamo lá! Errou! Vamo fazer o que? Vamo mudar de roupa primeiro, né? Vamo mudar de roupa! Vamo mudar de roupa! Vamo mudar de roupa! Oi eu! Tô chegando! Vamo mudar de roupa! Já é! Entra aí! Bora! Bora porra! Tô que entrar! Vem quebrar nela! Eu tava querendo fazer isso! Foi mal! Eu tava querendo fazer! Seu cocô! Ih, foi mal Gustavo! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Peguei um carrão aqui! Vamo mudar de roupa! Cadê tu? Ah! Caraca! A Kombi se dá pra dois, véi! Se dá pra dois, essa merda! Só! Fudeu! Fugui a gente saiu daqui! Vamo lá! Rapaz! Tem que entrar no carro! Olha que legal! Tem que... A polícia me atropelou! A polícia me atropelou! A polícia me atropelou! Normal, né? Isso nos jogos, né? Fiz mesmo! Aí, eu vou pegar... Oi, Thompson! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tô chegando aí! Tô chegando aí! Só falta só o Gustavo! Cadê o Gustavo? Eita porra! Eita porra! Alguém quer ligar pro Lester aí! Eu vou no carro dele! O carro dele é mais... Pô, Thompson! De novo, véi! Tô procurado de polícia! Mas eu acho que eu tava no carro da polícia, né? Morri! Deu porra! Deu policial! Naquela van personalizada! Que é blindada! E morri também! Pronto! Agora dá pra começar! Eu tô de boa aqui! Ah, peraí! Como é que eu vou morrer então? Vai! Fui eu, cara! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Vamos pegar o carro da rua? Vamos lá! Eu tô aqui no meu estacionamento! Pô, pega um da rua! Pô, eles tão largando o dedo em mim, cara! Eu só encostei no Gustavo e eles tão batendo em mim! Dando tiro a polícia! Deixa eu ligar aqui pro Lester! Mas já? Já! Missão motoqueiro agora, hein! Só que eu não vou trocar de roupa não! Eu acho que eu já tô com roupa de motoqueiro já, Thompson! Tá não! Ah, tá maneiro! Tem até tatuagem no meio dos peitas! Entra aí, pô! Vai entrar! Vamos lá! A gente pânica essa porra assim! Pô, o que? Não tá não! Gustavo! Deixa eu dirigir! Rapidão, troca de lugar! A gente vai fazer o que primeiro? Mudar a roupa? Leva um! Será que a marca aqui é um? É a que estiver mais próximo aí! Caralho, meu! Pareceu! A gente vai gravar uma parada hoje ainda! Sabe o que que fala com isso? Eu gosto muito de fazer isso, velho! Caralho! Parei! Agora é muito sério! Parei! O filho é da rua! Ali de ele! Vocês tão vendo? Aham! Tô ficando ali! Vai dar merda isso aí! Quer derrubar ele? Quer derrubar ele? Quer derrubar ele? Derruba ele ali, Gustavo! Derruba! Vamos ver o que ele vai fazer primeiro! É isso aí! Eu tô com ele! Eu tô com ele! Tem outro! Ele é de hipócrter! Eu tô fudeu, mano! Vem, 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 vem! Eu tô com ele! Eu tenho um que tá ligado aqui! Ele deve tá fazendo missão! É aquela missão que dá pra ver! Ah, então deixa! Então deixa! É! Ué, cara! Mata ele aí! Não matou a gente! Acho que eles vão ficar de boas! Então eles tão em missão! Não matou a gente! Acho que eles vão ficar de boas! Como pode ficar de boas! Foi de um emprego, ó! Aí! 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 Ela matou a gente! Falei que ele ia matar a gente! Não! Não matou a gente! Acho que eles vão ficar de boas! Me deu muita merda! Quem?! Já deu merda aqui pra mim! Ih, Internet do Severo caiu! Nê, 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 nê! Voltaremos! Dentro de instantes, galera! Aguardem! Então estamos com problemas técnicos! Problemas técnicos, agora. Tem um cara me atirando no meio do mato ali, mano. O cara atirando ali, que porra é essa? Que motor é esse, mano? Não, tem mais. Posso falar? Posso falar? Então, galera. Posso falar? Deixa eu falar, merda. Deixa eu falar. Deixa o cara atirando ali, mano. Deixa o cara dar tiro lá. Deixa ele. Que merda. Galera, a gente voltou. A gente já tá com a roupa já customizada. Que demorou muito pra gente voltar. Porque deu problema na rede. Mas a gente já tá devidamente uniformizado. Pra gente roubar essas motos e dar uma de motoqueiro zoeiro da vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o desespero da pessoa. Vambora, vamos. Vambora, vambora. Entre. Entra aí, Gustavo. Apertei triângulo um carro com o outro, caralho. Entra. Vamos lá. É aqui, não é? Aí, ó. É aí, é aí, é aí. Tem justamente aí. Tá. Os caras da puta vão sair daqui. Porra, tem uma moto ali, cara. Tem? Tem uma moto. Tô vendo a moto, tem uma. É. Nem eu, não tem nem ninguém aqui dentro. Tô atirando ali, não vai vir, rapa. Mas tem um cara ali sem querer. Já peguei minha moto. Já sou motoqueiro bolado. Ah, é? Pegou uma Excel. Ah, cara. Ele já arrumou a moto dele? Vou chamar a minha, então. Foda-se. Puxando. Eita, olha o lag que o Thompson deu. Eita. Agora foi. Já vou encoxando o Luan aqui. Ai. Eita, porra. Cadê a tua moto? Chegou essa porra. É igual a rir. É, tô aqui pra ela. Chegou aí. Valeu, Thompson. Bora, merda. Valeu. Ele ficou tão pelado. Bora, meu bota. Cadê o Thompson? Bora, Thompson. Eu vou tomar um goró aqui enquanto isso. Dá pra tomar um goró aí? Não sei, mas tem dinheiro. Ei, rapaz, peguei o dinheiro do cara aqui. Vamos tomar um goró. Caraca, entrou com a moto, cara. Entrou de moto. Vamos lá pro interior. Só subir. Por aqui mesmo? Subiu o mapa. Só subir o mapa. Claro. Então, bora. Vai lá. Pô, você tem que passar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Uhul. Bora, galera. É, dá pra empinar com essas motos. Não, 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 não. Essa é. Come on. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Parabéns com essas motos.